Chama a boa minha banda! Suas mensagens são mais fias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo seu jeito Sou o lado gosta, sou o lado posta E você me reposta Vou começar a me aprestar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Vou passar a ser ruim 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 Olha onde que a gente chegou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, então é minha mulher Cê todo tem seu tempo O nosso chegou Aliaça no meio do brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der Que é Diz aí, vem, vem! Diz aí, vem! Te amo tanto Olha onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Você todo tem seu tempo, o nosso chegou Ali é só um dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo um pouco inteiro Os apaixonados, temos ela em cima, os cachaceiros Vem, vem, desaê Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Travogado seu coração e não parei da hora de pina Desce mais uma doce, me esquece a ser Vamos fazer mais uma boacinha Quando você me toca não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferram Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser todo, 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 todo É não só um casal Lá de esquerda, vim! Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Ah, que doer Nunca doer E em paz de saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse pôs Que eu saí Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não preste Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua luz Mas sua saudade sabe lhe diga Que sou eu Porque sua boca assina O coração te imagina A raiva que cê quebra o pé É sente ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quebra o pé É sente ódio, mas só sente amor Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua luz A sua saudade sabe lhe diga A raiva que cê quebra o pé A raiva que cê quebra o pé É sente ódio, mas só sente amor Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quebra o pé É sente ódio, mas só sente amor Eu sou eu que dá certo Eu sou parceiro, mas só tem amor Eu sou eu que a raiva que cê eu Eu sou eu que é Eu sou eu que a raiva que cê é Hoje eu penso em você Em como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaremos aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Estou sentindo a falta de ouvir sua voz Estou sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume Perafone, toque, eu penso que é você Mas se espera, engane, eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Facebook Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio, você nem aí Cai a madrugada, não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa A ação desce, mas só é Esse motão, joga a mão pra cima Manda um sinal pra mim, vem, vem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Facebook Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Facebook O telefone toca, eu penso que é você Mas seja o que é, engane, eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Facebook Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio, você nem aí Cai a madrugada, não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa Carro, desce mais um aí Esse motão, vai daripinha, vem, vem, vem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Facebook Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no Facebook Em qualquer rede social Eu tenho amor que quando deita e olha pro teto Tenho a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, não foi completo Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto E toma conta de mim, e não me dá remorso, nem raiva, nem ódio, da pena do fé Agora o nosso quarto, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o galo A filha, a vó e a veira, nossa vida não matou Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio, da pena do fé Agora o nosso quarto Nós dois tocando o galo Nossa vida não matou Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Na deção velha Pedir pra parar Eu só te peço uma coisa, mulher Se tu for beber, não digita, pelo amor de Deus Vem cá, senhor Eu sei que suas amigas estão chamadas pra coxer E tu já tá se arrumando pra coxer Mas você tá se maquiando à toa Porque vai morrar Com o primeiro colo que você tomar Quando a feria começa a tocar Tu vai pegar o celular Não combina com bebida Não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Em nome da Prefeitura Municipal de Aralicrina Meu prefeito Ramon Pimentel Deputado Estadual, Socorro Pimentel Mas você tá se maquiando à toa Porque vai morrar Com o primeiro colo que você tomar Quando a feria começa a tocar Só os cachaceiros Só os cachaceiros Vai cantar pra ti nesse momento Calipira Vem cá Vem cá Tem que ver Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Coloca o capacete que essa é mais uma pedra Vem comigo assim, ó Tá preocupado com o que eu vou falar Se isso te incomoda? Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito Me chamar de erro Eu chamo de escolha Não quer me convencer Alguém colocou a água na sua cabeça Vem já minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser pretaída De ser demitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser pretaída De ser demitido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Com ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensa se mais rodosa Que os gachos já observa Andrade do molde Pensa se antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Não quer me convencer De ser ser um bosta De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Com ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Joga sete noeto Joga sete noeto Imagina a sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupa Com a pese na cama Fazendo carinhão Falando te amo No seu vizinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou pra você ser feliz? Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é seu Você não percebeu Que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é seu Você não percebeu Já já quer mais um sucesso nosso Assinado se ferinha Viver Só falta eu Não preciso ser essa palavra Imagina a sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupa Com a pese na cama Fazendo carinhão Falando te amo No seu vizinho Fazendo amor Fazendo amor Fazendo Só falta eu Só falta eu Viu? Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é seu Você não percebeu Você não percebeu Joga o balde lá em cima Joga o balde lá em cima e fala assim Sabe quando a gente mexe louco na cidade Sabe quando a gente mexe louco na cidade Sabe quando a gente mexe louco na cidade Mas nada paga minha saudade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não Acha alguém Vão me ver Só acha amor incompatível Eu te chutei pra andar E bata pra no auge Foi um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maternidade Foi pós Fiz por falar Caras de palmas Seu saudade Eu te chutei pra andar E bata pra no auge Foi um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maternidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Eu já colhei Vá pós Pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Desculpa Desculpa A cara de palmas Seu Eu te chutei pra andar E bata pra no auge Foi um trouxa A gente Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde E bata E bata Tem algum zaqueiro aqui nessa festa Eu tenho E essa é especialmente Pro zaqueiro Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Júnior CD Júnior CD Júnior Cera Botando a peda Cinco da manhã De amanhã A pista ainda tem Cavalo correndo O letro de guerra Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaqueijada Mas comente nela Eu chorei Na vaqueijada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaqueijada Eu chorei Quando tocou a nossa música Já lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Cinco da manhã De amanhã Cego Na pista ainda tem Cavalo correndo O letro de guerra Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá De ver Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaqueijada Mas comente nela Oh, vaqueiro Pra sofrer Quando tocou a nossa música Lembrei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Na vaqueijada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Saudade da minha morena Chorei Joga a mão pra cima Os cachaceiros Apaixonados Cadê os zaqueiros Os cachaceiros aí Joga a mão pra cima Levanta a mão E fala assim comigo Eu nunca vi Mudo falar Eu nunca vi Cego enxergar Mas eu já vi Muita mulher pequena Fazer uma grande chorar Eu chorei Quando tocou a nossa música Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei A vaqueijada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Araripina Meu Pernambuco E essa música Eu vou cantar aqui agora É uma moda Muito apaixonada A gente lançou ela Recentemente O sucesso Se chama Sete Bilhões Então por gentileza Quem souber essa música Você que tá com seu parceiro Com a sua parceira Com o amor da sua vida Canta pra ela Nesse momento Tá bom? Vem comigo assim Com a bolsa Da chanel no braço Uma sacolinha de supermercado Com dois de gabana no pé Ou até mesmo um chinelo Remengado Com mais de um milhão De seguidores Mais ou menos conhecido Com mais de um milhão Eu ia te amar Não mudarei Não mudarei o que eu sinto por ti Eu ganho a dor da loteria Achando que tem sorte Surto do seu Sete Bilhões E sobre o amor E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você 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 Pode sair ou não de sucesso, mas o sucesso do Feri Juninho Cedês de Juazeiro Acredito em cortar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Me explicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair no cheiro Já pagou o meu contato, que tá bem Mas o dedo que digita vai, é o que digita vem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu corpo Manda minha mão, tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou um da sua vida hoje Gosta que não me ama Gosta que não quer meu beijo Gosta que não quer meu beijo Todo corpo que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair meu cheiro Já apagou meu contato e que tá bem Faz o dedo que digita, vai É o que digita, vem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu beijo Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Meu som da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu Quando esse medo é deitado nessa cama Eu somo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Gosta que não quer meu beijo Gosta que não quer meu beijo Gosta que não quer meu beijo Júnior C. 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 Ela não pode ver, o paredão tocando, toma logo uma e vai tá se manetando De shortinho colado, chamando atenção, jogando a mão pra cima e a galera diz aí ó Que me não, doideira, que me não, doideira, não tá nem aí, só quer tá na bagunceira Que me não, doideira, todo mundo já sabe, ela já é famosa na minha cidade Que me não, doideira, que me não, doideira, não tá nem aí, só quer tá na bagunceira Que me não, doideira, todo mundo já sabe, ela já é famosa na minha cidade Ela não pode ver, o paredão tocando, toma logo uma e vai tá se manetando De shortinho colado, chamando atenção, jogando a mão pra cima e vai acendo até o chão Ela não pode ver, o paredão tocando, toma logo uma e vai tá se manetando De shortinho colado, chamando atenção Oh ô ô, suingão E vem comigo sim Que me não, doideira, que me não, doideira, não tá nem aí, só quer tá na bagunceira Quiminã, goideira, todo mundo já sabe, ela já é famosa na minha cidade Quiminã, goideira, quiminã, goideira, não tá nem aí, só quer tá na bagaceira Quiminã, goideira, quiminã, goideira, ela já é famosa sim, vem! Oh, beijo sacana, a sacanagem do forro Eu não vou querer ter, fiz de tudo o tempo que sua amiga me pagou E você só quer nunca te deixar pra lá Então já que você compreendeu, que não existe amor e quer acabar E já que é assim, então segue seu fumo Você me machucou, me machucou demais Fala pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, periu meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Fala pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, periu meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acredito que tudo que sua amiga me falou Que você só quer me iludar e deixar pra lá Então já que você confeteu que não existe amor e quer acabar E já que é assim, então sai do seu humor Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe na morte e nunca mais Você me machucou pelo meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe na morte e nunca mais Você me machucou pelo meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Vá pra bem longe na morte e nunca mais Eu não acredito que tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acredito que tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acredito que tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acredito que tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acredito que tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acredito que tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acredito que tudo que eu vivi só foi ilusão Tchau. 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 Tchau.